Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de teologia confissional batista reformado, Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Vamos abrir lá no primeiro capítulo da nossa confissão de fé, a vermelhinha, a confissão de fé de New Hampshire. Nós vamos ler o primeiro capítulo dela, sobre as escrituras. Essa é a aula de número 15, e nós estamos estudando a confissionalidade batista, porque essa é a nossa confissão, e nós estamos estudando as escrituras. E hoje nós vamos estudar um tema interessante desse ponto das escrituras, sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia contém erros, existem falhas na Bíblia, existe um texto da Bíblia que contradiz um outro texto da Bíblia. O Antigo Testamento está brigando contra o Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus de ira, um Deus de raiva, de ódio, que condenava, punia e executava o juízo rapidamente. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de paciência, misericórdia, amor, que nem passa perto da ira. Nós vamos ver isso, porque os opositores da escritura, aqueles que não acreditam na fidelidade da palavra de Deus, eles usam isso contra nós e dizem, não, a Bíblia não pode ser verdade, porque o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Há uma discrepância muito grande, a Bíblia contém falhas, a Bíblia contém contradições. Vamos estudar algumas delas nessa manhã e no final da aula, eu quero fazer isso nessa aula e na aula que vem. Essa aula é inerrância, a próxima aula é fidelidade e suficiência das escrituras. E aí nós vamos deixar um período de 15 minutos no final das duas aulas para a gente responder perguntas. Então se você tiver alguma pergunta, pode anotá-la já no papel, agora mesmo a gente vai passar o microfone e você pode perguntar sobre esse tema das escrituras. Nós vamos fazer assim hoje e na semana que vem. Vamos ler lá então a nossa confissão de fé, diz assim, Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim, isso a gente viu na aula passada, e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. A Bíblia contém erros, a Bíblia tem falhas, ou não, ela é a absoluta verdade e não tem nenhuma mistura de erros, é isso que a gente vai estudar hoje. Mas antes vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado por essa manhã, estermos juntos na tua presença e podermos aprender da sua verdade. Deus, que o Senhor nos guie nesse estudo, que o teu Espírito Santo tenha compaixão das nossas vidas e que o Senhor nos ajude a entender coisas que muitas vezes são difíceis para nós, coisas que são complexas, mas coisas que é da sua vontade que venhamos a aprender. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos e que o Senhor nos dê a inteligência, a condição e a sabedoria necessária para discernir a sua palavra, para entendermos que ela é perfeita no mais alto grau, para entendermos que não há contradições nem coerências nas Escrituras, mas que nelas nós temos o caminho perfeito para que todo homem seja perfeitamente instruído em toda justiça. Pedimos a tua ajuda, Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, então o nosso tema é esse, a inerrância. Essa doutrina não é uma doutrina nova. A doutrina da inerrância das Escrituras já existe há muito tempo no meio do estudo teológico da Bíblia, do estudo doutrinário. E ela é uma doutrina muito importante. Por quê? Através da doutrina da inerrância, nós estabelecemos uma base, nós estabelecemos um padrão, e daquele padrão sai todo o restante das doutrinas que nós cremos. Então o ponto é o seguinte, nós temos a Bíblia como infalível, como absoluta, nós temos a Bíblia como isenta de erros. Esse é um pressuposto que nós adotamos. Tudo que a Bíblia ensina é verdade. Então nós não chegamos para a Bíblia com um estudo crítico, no sentido de um estudo desconfiado. Esse é o grande problema da maioria dos estudos teológicos hoje que são feitos em torno da Bíblia. A maioria dos estudos hoje da Bíblia, são estudos críticos. As pessoas já vão para a Bíblia com vários pés atrás. Elas já vão para a Bíblia esperando encontrar algum erro, ou quando não encontram, colocando algum erro lá. Mas elas já vão assim para as Escrituras. E os nossos antepassados na fé cristã, eles não estudavam a Bíblia desse jeito. Eles estudavam a Bíblia partindo do pressuposto. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Os nossos antepassados na fé, os reformadores, os puritanos, e se nós voltarmos lá para trás, os pais da igreja, os apóstolos, eles tinham a palavra de Deus na mais alta conta. Se alguma coisa tivesse errado, estava errado na interpretação deles. Se alguma coisa tivesse errado, estava errado no entendimento deles. Eles não compreenderam plenamente o que a Escritura falava. Hoje não. Hoje o negócio se inverteu. E hoje nós vamos para a Escritura desconfiados. Nós já vamos olhar, mas será que esse mar vermelho abriu mesmo? Ixi, mas será que Jonas foi parar mesmo na barriga de um grande peixe? Que peixe que é esse? Eu nunca vi. Ih, mas será que esse negócio de parar sol num lugar e parar a lua no outro lugar? Isso aqui é a história da carochinha. Ah, mas será que foi assim mesmo a criação? Adão, Eva, um só casal. Nós já vamos para a Escritura carregados de preconceito. Carregados naquele horário assim, ah, eu vou ler isso aqui, mas isso aqui é história. Eu vou ler isso aqui, mas isso aqui é conto. Não era assim que os nossos antepassados liam a Escritura. Não é assim que nós, como cristãos, devemos ler a Escritura. Nós devemos ter ela na mais alta conta. Abre lá em Romanos, no capítulo 3. Vamos ver esse ponto. Romanos, no capítulo 3. Olha só o versículo 1. Vamos explicar esse texto, e aí a gente vai chegar no nosso ponto nele da inerrância. Os autores do Novo Testamento acreditavam na inerrância do Antigo Testamento. Isso é um testemunho muito forte para a gente. O apóstolo Paulo, quando ele olhava para o Antigo Testamento, ele falava, é palavra de Deus. Não tem falha. Quando João olhava, quando Pedro olhava, é palavra de Deus. Não tem falha. Não tem erro. Ali não tem erro. Eles olhavam desse jeito. Então, esse testemunho é muito importante para estimular a nossa própria fé. Para nós olharmos e falarmos assim, Puxa, Paulo considerava a Bíblia isenta de falha. Pedro considerava a Escritura isenta de falha. Quem somos nós para desconsiderar o negócio desses? E é exatamente assim que os autores da Escritura olham para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Sem falha. Perfeito. Vamos lá para o versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que é esse texto? Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo faz a sua apresentação para a igreja de Roma. Diz do seu interesse de viajar para Roma. De compartilhar com eles a maior mensagem de todos os tempos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então, ele passa, a partir do versículo 18, a discorrer, a falar sobre a pecaminosidade geral dos seres humanos. Todos os homens pecaram. Todos os homens estão perdidos. Todos os homens, sejam eles judeus ou sejam eles gentios, eles erraram o alvo. Eles erraram o caminho. E eles estão perdidos, condenados diante de Deus. Capítulo 1 fala isso. O capítulo 2, Paulo vai equilibrar a situação. E ele vai mostrar que não só os gregos, os pagãos, os romanos, eles estão perdidos. Mas ele vai mostrar também que os judeus estão perdidos. E aí ele vai argumentar no capítulo 2 e falar assim, olha, você que tem o sobrenome judeu. Olha, você que se gloria de ser descendência de Abraão. Quando você pratica os mesmos pecados que os pagãos praticam, você está errando do mesmo jeito que eles. Você não tem benefício nenhum. E aí no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai equilibrar o outro prato da balança. E ele vai mostrar que todos os homens, quer pagãos, quer gentios, quer judeus, são pecadores. E aí no capítulo 3, ele vai equilibrar de novo a balança. Por quê? Porque ele falou muito forte contra os judeus. E talvez os judeus que tinham se tornado cristãos em Roma, ficassem pensando assim, puxa mãe, uai, eu guardei a lei. Eu era tão sincero, eu buscava a Deus, eu servia a Deus dia e noite. Não valeu nada eu conhecer a Deus. Aí Paulo vai equilibrar de novo. E vai falar assim, não, tem muita vantagem ser judeu sim. Há muitas bênçãos para o povo judeu, com certeza. E nesse equilíbrio que ele faz, ele já começa com a pergunta, uai, Qual que é a vantagem do judeu? O uai é por nossa conta aqui, viu? Mas ele fala, qual que é a vantagem do judeu? Tem alguma vantagem ser judeu? Tem alguma vantagem alguém ser do povo judeu? Aí ele vai responder, claro que tem. A circuncisão não foi inútil. Ser judeu não foi inútil. Por quê? Porque para os judeus foram revelados os oráculos. Para os judeus foi revelada a palavra de Deus falada. Isaías era judeu. Jeremias era judeu. Ezequiel era judeu. Daniel era judeu. Todos os homens do Antigo Testamento e todas as profecias do Antigo Testamento Foram reveladas para o povo judeu. Então o povo judeu não é inútil. É isso que o apóstolo Paulo está explicando no capítulo 3. Só que ele vai avançar. Olha só. Versículo 3 agora. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Essa pergunta é importante. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo faz várias perguntas assim. Essas perguntas são conhecidas como perguntas retóricas. Ele sabia a resposta da pergunta. Mas ele fazia a pergunta para levar os ouvintes dele a pensar no que ele estava pensando. E então ele desconstruía a mentira que estava por trás dessa pergunta. O que ele fazia? Por exemplo, por que dessa pergunta dele? E daí? E daí é mais ou menos assim. Ah tá, mas... E de que valeu então a verdade ter sido revelada para os judeus? De que valeu eles terem a escritura? Eles tiveram a escritura, mas não creram. Eles tiveram a escritura, mas a escritura não foi suficiente para salvá-los. Eles tiveram a revelação da palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas essa revelação não fez eles reconhecerem que Jesus era o Cristo. E daí? Paulo faz essas perguntas. Se você for lá no capítulo 9 de Romanos, você vai ver que ele faz essas perguntas direto no capítulo 9. Ele vira e fala assim. De que se queixa, pois, Deus? Quem resistiu a sua vontade? Quando está explicando sobre a eleição e sobre o propósito de Deus através da eleição. E que a salvação não é por obras, mas é pela eleição e pela fé que Deus faz. Ele usa uma pergunta dessa. Como se ele estivesse antecipando o nosso questionamento. Ué, se Deus já fez tudo mesmo. Se ele é soberano, se ele é todo poderoso, do que que ele se queixa ainda? Aí ele vai trazer a resposta. Quem és tu, ó homem, que a Deus responde. Então, o apóstolo Paulo usa essas perguntas para mostrar o absurdo em nós. Seres humanos, pecadores falíveis, de querer contraditar a palavra inerrante de Deus. Gente, quando você começa a entender isso no aspecto da carta aos romanos, fica muito claro esse ponto da inerrância das escrituras. Porque as pessoas, elas eram incrédulas naquela época, há 4 mil anos atrás, elas eram incrédulas há 100 anos atrás e continuam incrédulas hoje. E nós sempre estamos procurando uma excludente para não termos que acreditar totalmente na Bíblia. Ah, esse negócio não é totalmente assim não. A gente sempre quer achar erros na Bíblia. Porque se nós conseguirmos colocar erros dentro da Bíblia, se nós conseguirmos encontrar contradições dentro da Bíblia, logo, tudo que ela fala não é verdade. Logo, talvez aquele pecado que você pratica e acha que é pecado, mas não gostaria de parar de praticá-lo, ele pode ser certo. Olha que coisa perigosa. Olha que coisa séria. Se nós admitimos que existem erros na Bíblia, qual que é o limite para falar o que é certo e o que é errado? Se nós admitimos que tem erros na Bíblia, qual que é o padrão de casamento? Qual que é o padrão de santidade? Qual que é o padrão de salvação? Qual que é o padrão de criação dos filhos? Qual que é o padrão de relacionamento marido-mulher? E aí? Para onde que nós vamos correr? Para onde que nós iremos? Percebe o porquê que colocar erros na Bíblia é algo tão sério? É algo tão severo? Não é simples, não. Se a Bíblia contém erros, nós estamos perdidos. E o apóstolo Paulo, ele está usando essa argumentação aqui do mesmo jeito. Porque algumas pessoas diziam que o Deus do Antigo Testamento estava errado. Por quê? Ele se revelou a Abraão, ele se revelou a Moisés, ele se revelou aos profetas. Porém, essa revelação que ele fez para eles, não foi suficiente para eles crerem quando o Messias apareceu. E aí as pessoas jogavam a culpa dos judeus não terem crido nas costas de Deus. A culpa é de Deus. Deus que errou, Deus que falhou. Paulo, para poder desfazer essa aparente contradição, ele fala, não, de jeito nenhum. Vamos ler o versículo 4. Não, versículo 3 ainda. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? O apóstolo Paulo está colocando duas verdades aqui lado a lado. Os judeus foram incrédulos. Eles não creram no Messias. Eles não ouviram a palavra da pregação. Eles não ouviram a verdade. Eles foram incrédulos. E aí Paulo está colocando essa verdade, é verdade, é um fato. Eles não creram mesmo. Muitas pessoas na época de Jesus não creram em Cristo. Os judeus não se converteram em massa ao cristianismo. Beleza. E ele pega uma outra verdade dos atributos de Deus e ele vai falar da fidelidade de Deus. Olha, será que porque os judeus foram incrédulos, Deus então não é fiel com as promessas dele? Porque para eles poderem crer, Deus precisaria ter dado condição a eles. Como eles não receberam essa condição de crer, será que a falha não está na soberania de Deus? Percebe que na Bíblia está todas as perguntas que a gente faz? Está tudo aqui. Está tudo aqui. As dúvidas que nós temos, está tudo colocado aqui. Outras pessoas tiveram essas dúvidas antes. Aí o apóstolo Paulo vai responder. E aí? Eles foram infiéis. Eles foram infiéis porque Deus fez eles serem infiéis? Ou porque a fidelidade de Deus não ajudou eles a ter fé? As perguntas complicadas, né? Isso aqui entra num campo do estudo da lógica que é importante explicar. Paradoxo e antinomia. O que que acontece? A Bíblia, a Bíblia, por definição, ela não tem paradoxos. Paradoxos são duas verdades. Elas são verdades. E as pessoas querem fazer com que ao mesmo tempo essas duas verdades interajam. E não vai dar certo. Por exemplo, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, é impossível que a água seja líquida, sólida e gasosa. Isso é um paradoxo, isso é uma mentira, uma falha, é uma falácia. Não dá. Olha, se ela passar de 100 graus, ela vira gasosa. Se ela passar de zero grau ou no zero grau, ela vai para o estado sólido dela. Perfeito. Mas eu não posso dizer que eu tenha a mesma, no mesmo tempo, na mesma temperatura, de dois jeitos diferentes. Eu sei que no zero grau tem um pouco líquido, tem um pouco sólido. Mas não precisa de tanta iminúcia assim. Eu só estou querendo mostrar que são duas verdades que elas estão em choque. Não dá. O que que é um paradoxo? Olha, eu dizer que eu amo a minha esposa, mas eu traí-la. Isso é um paradoxo. Isso é uma mentira. Nossa, eu amo tanto a minha esposa. Mas eu traio ela. Eu não sou leal com a minha esposa. Então, eu não amo a minha esposa coisa nenhuma. Olha, eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus. Mas se eu não obedeço o que a palavra de Deus fala, isso é um paradoxo. Isso é uma mentira. Eu não estou amando coisa nenhuma. Eu posso dizer que eu amo, mas a minha atitude de desobedecer o que Deus manda, contraria a primeira afirmação que eu fiz. Eu falei que eu amo, mas se eu amo, eu tenho que obedecer. Quando eu não obedeço, eu estou contrariando o que eu falei que eu amo. Esse é um paradoxo. Isso aqui que apareceu na Bíblia, incredulidade contra a fidelidade de Deus, não é um paradoxo. Isso aqui não são duas verdades que elas nunca vão conseguir andar juntas. Não. Isso aqui é uma antinomia. Antinomia vem de uma palavra grega. Ant é um sufixo latino que significa contra. Nomos é lei no grego. E significa contrariedade de leis. Antinomia é um termo na filosofia e na lógica, o estudo da razão, que mostra para nós que existem duas verdades, elas são verdade ao mesmo tempo, mas nós não sabemos muito bem como conciliá-las, mas elas não se excluem mutuamente. Por exemplo, a Bíblia afirma categoricamente, em 1 João, Deus é amor. Não está escrito lá que Deus é amor? Deus é amor. Como é que o Deus que é amor, mandou matar mulheres, crianças, vacas, ovelhas e homens dos amalequitas? Não parece um paradoxo? Mas como é que Deus é amor? Ele mandou matar uma cidade inteira, arrasar todo mundo. Por que que Ele fez isso? Esse não é um paradoxo. Isso é uma antinomia. Por que? Se a gente for um pouquinho mais a fundo na análise, nós vamos ver que aquele povo dos amorreus e aquele povo dos amalequitas, eles já cometiam pecados terríveis, desde a época de Abraão. E Deus falou para Abraão, Abraão, a medida da iniquidade dos amorreus não está cheia ainda. Muita gente usa essas passagens do Antigo Testamento para mostrar que tem erros na Bíblia. Olha ela explicada aqui e não tem erros. Deus é amor. Justamente por Deus ser amor, Deus puniu implacavelmente os amorreus e os amalequitas, porque eles sacrificavam os filhos deles. Porque eles eram totalmente desleais em tudo que eles faziam. Chegou o tempo do Deus que é amor, trazer uma justa retribuição contra aquelas pessoas que fizeram tantos pecados. Então, não era injusto matar todas aquelas pessoas. Não é um mandamento contrário. O Deus de amor aceitar a pena de morte. Não é um mandamento contrário. O Deus de misericórdia, benevolência e bondade, em alguns casos, onde ele não quer mais exercer misericórdia, ele exerce juízo, ele exercerá a pena de morte. É uma contrariedade aparente, mas ela não é verdadeira. Ela não é justa, não. E aí o apóstolo Paulo responde aqui para a gente no versículo 4. Olha lá o versículo 4. Paulo mostrando para nós porque que não tem erro. De maneira nenhuma. Está escrito na nossa Bíblia. Tem erro da par de Deus? A incredulidade dos judeus anula a fidelidade de Deus? Ele fala, mas de jeito nenhum. No original grego aqui, sabe como é que é? Deus o proíba. Paulo não tinha nada mais forte para falar. Aí ele fala assim, Deus o livre. Deus o proíba de Deus errar. Deus nunca vai errar. Aí ele continua aqui e fala assim, Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo o que está escrito. Espera aí que a gente já vai ler a parte de baixo. Qual é a base para o apóstolo Paulo dizer que a Bíblia não erra? Qual é a base para o apóstolo Paulo dizer que as escrituras não contêm falha? O caráter de Deus. A pessoa de Deus. Deus é, por definição, sempre verdadeiro. E nós somos falíveis. Passíveis ao erro. Deus não é passível ao erro. Deus não é passível a falhar. Por isso, Deus, em tudo que ele falar. Por mais difícil que seja. Por mais complexo que seja entender aquele texto na escritura. Por mais duro que seja de engolir aquela verdade. Por mais complexo que seja de poder organizar aquilo na nossa mente. Deus está certo. Deus está certo. Nós estamos errados. Deus está correto no que ele falou. Nós é que podemos não ter entendido da maneira correta. Nós é que podemos não querer cumprir do jeito que está ali. Mas seja Deus sempre verdadeiro e mentiroso todo homem. E aí Paulo vai dar a base bíblica do porquê Deus é sempre verdadeiro e porquê o homem é sempre mentiroso. Vamos lá. Sempre não, né? O homem está fadado a falhar. Para que? Para seres justificados nas suas palavras. E venha vencer quando forem julgados. Quando forem julgados. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Aí aqui Paulo vai usar a lógica para ele mostrar o porquê que Deus está sempre certo e o homem está errado. E o porquê da infidelidade dos judeus ser culpa apenas deles. Eles foram incrédulos. Deus não forçou ninguém a ser incrédulo. Eles foram pecadores. Eles erraram. Deus não forçou isso. Deus permaneceu fiel. Por quê? Pedro é judeu, não é? Paulo é judeu, não é? É. Tiago era judeu. João era judeu. Mateus era judeu. Tantos ali apóstolos, eles eram todos judeus. Deus foi infiel com as promessas dele? Não. Tiveram judeus que se converteram? Sim. Tiveram judeus que viram em Jesus o Messias? Sim. A fidelidade de Deus foi anulada? De jeito nenhum. É isso que o apóstolo Paulo está querendo provar aqui. E ele usa um texto difícil para a gente entender. Para seres justificados nas suas palavras. E venhas a vencer quando fores julgados. Isso aqui está fazendo referência a Deus. Deus é sempre verdadeiro. Porque as palavras de Deus são sempre justificadas pelo cumprimento delas. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E quando Deus, alguém quiser colocar Deus em julgamento, ele sempre possa vencer. Porque não somos nós que julgamos a Deus. É ele que julga a nós. Ele é o padrão para medir a gente. O texto é difícil. A passagem aqui do apóstolo Paulo não é tão simples de entender. Mas quando ela fica explicada, ele fala assim, gente, faz todo sentido. Deus não é injusto de aplicar a ira dele sobre os judeus. Os judeus não creram. E a base pela qual Deus vai julgar o mundo é obediência ou desobediência. Eles desobedeceram, a culpa é toda deles. Eles obedeceram, a virtude é da graça de Deus e da bondade do Senhor. Pastor, mas olha isso aí de novo, dá a nona cabeça da gente. Como é que faz? É Deus ou é o homem? Queridos, o Charles Spurgeon, ele fala um pouco sobre isso na pregação dele. E ele fala da responsabilidade humana e da soberania divina. Como se elas fossem as duas linhas, as duas partes de ferro, de uma estrada de ferro. A linha da direita e a linha da esquerda. Elas não se cruzam aqui na terra, mas lá no céu, lá na presença de Deus, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade do homem na mente de Deus, elas são perfeitas. E não tem nenhuma falha nisso tudo. Nós é que não sabemos explicar completamente como é que essas coisas funcionam. Mas a escritura não tem problema nenhum em afirmar essas coisas. A escritura não tem nenhuma dificuldade de afirmar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem de outra parte. Os erros estão sempre na nossa parte. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 6. Vamos ver um pouquinho mais da inerrância de Deus. Deus, Deus é verdadeiro. Esse é o princípio. Nós falhamos, nós nos enganamos. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Vamos ver o versículo 17. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Essa passagem está falando sobre a salvação de Deus e que Deus jurou que ele daria uma promessa para Abraão, que ele daria uma promessa de salvação para Abraão, uma promessa de multiplicação para Abraão e ele foi jurar para Abraão porque que ele faria isso verdadeiro. E aí ele se colocou como o próprio juramento. Se interpôs com o juramento é Deus, ele garantiu para Abraão que ele iria fazer alguma coisa com o juramento nele mesmo, na pessoa dele. Versículo 18. Para que? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento, forte esperança. Tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aqui está falando da fé e que a nossa fé não vai ser frustrada. Por que que a nossa fé não vai ser frustrada? Por que que se você crer em Deus e se você confiar toda a sua vida em Deus, você não vai ser decepcionado? Porque é impossível que Deus minta. É impossível que contenha erros na palavra de Deus. É impossível que contenha falhas em tudo aquilo que Deus prometeu. Não tem falhas. É um outro versículo do Novo Testamento, mostrando para nós que não há erro, não há incoerência nenhuma na pessoa de Deus. Ele é a base de toda a verdade. E ele transferiu essa verdade para a palavra dele, que é ele mesmo. Está ali, está claro. Nós não temos erro na Escritura por definição. Então, o que que é a doutrina da inerrância? A doutrina da inerrância, ela afirma que as Escrituras, nos manuscritos originais, no hebraico, aramaico e grego, não afirmam nada contrário aos fatos que realmente ocorreram. Isso é a doutrina da inerrância. Nos originais, no grego, no hebraico, não contém nenhum tipo de falha. E cada um daqueles fatos que a Bíblia fala que aconteceu daquele jeito, aconteceram mesmo. E não tem erro nenhum nas Escrituras. A Bíblia sempre expressa a verdade, a respeito de tudo que ela deseja tratar. Fé, prática, relatos, história, tudo que está nas Escrituras é absolutamente verdade. Não há margem, não há espaço nenhum para que a Palavra de Deus contenha erros. Nós erramos. O erro, ele é próprio da nossa vida. O erro é próprio das coisas que nós fazemos. É próprio dos pecadores. O erro não é próprio de Deus, que é perfeito, que é absoluto, e que não existe nenhum tipo de contradição nas Escrituras. Olha só que interessante. A nossa suposição deve sempre ser favorável a Deus e desfavorável a nós. O erro é o nosso lar habitual, nunca a morada de Deus. O erro faz parte da gente. Falar que eu errei, nossa, com a mais fada do mundo, é o que eu só faço. O Lutero falava isso. Pecador é o meu nome. Pecador eu me chamo. Pecar é com a gente mesmo. Com Deus não. Com Deus é sempre o que está certo. Com Deus é sempre o que está correto. No mais alto grão. Pastor, mas como é que faz então? A gente olha para o Antigo Testamento, e nós vemos que no Antigo Testamento Deus era sem trégua. Deus era sem misericórdia. Era pau, pau, pedra, pedra, olho por olho, dente por dente. Não tinha misericórdia, não tinha graça no Antigo Testamento. Não? Não tinha graça? Vamos abrir lá então, no primeiro livro, segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Vamos ver se não tem graça no Antigo Testamento. Não tem graça não. Tudo é por sacrifício, por obediência, e quem errar vai morrer. Vamos ver se é assim. Segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Veja lá. Se não existe graça no Antigo Testamento. Vamos ver. Capítulo 1. Versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada a sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. O rei Davi cometeu um adultério, de caso pensado. Ele foi pensado. Ele perguntou quem era a mulher. Falaram para ele, olha, ela é filha de Eliã. Quem que é Eliã? Um dos valentes de Davi. Olha, ela é esposa de Urias. Quem que é Urias? Outro dos valentes de Davi. Olha, essa mulher é casada. Ela tem pai. Ela tem esposo. E o que você quer mexer com ela, Davi? Não, não, não. Manda trazer. Davi pecou totalmente consciente. Davi fez o que ele quis totalmente consciente. Olha que é a responsabilidade humana de Davi. Mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ferro. Ele é um Deus que não tem misericórdia. E Deus só aceita a mais absoluta justiça e perfeição. Qual que é a expectativa, então, da gente encontrar aqui na história? A morte do rei Davi. Vamos lá, então, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse... Aí Natan vai contar uma história para Davi. Ele conta essa história para Davi. Davi, ele fica muito bravo, porque ele tem o senso da justiça de Deus. Olha o versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, que supostamente tinha pecado. E disse a Natan, tão certo quanto vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Davi conhecia Deus. Davi conhecia o senso de justiça de Deus. O que veio na cabeça de Davi, quando ele ouviu de um pecado tão mal, que o profeta Natan levou ele para julgar? Morte. Mata esse cara. Ele deve morrer. A continuação. Disse Natan, tão certo como vive o Senhor. Ah tá, o homem que fez isso deve ser morto. Tá, versículo 7. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Te ungi rei sobre Israel. Te livrei das mãos de Saúl. Dei-te a casa de teu Senhor, as mulheres do teu Senhor nos teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada. E a sua mulher tomaste por esposa, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Davi pronunciou a própria sentença dele. Davi pronunciou. Olha, olho por olho, dente por dente. E Davi, então, deveria ser morto. Davi, então, deveria perecer. É isso que a Escritura está falando para a gente aqui. Davi morreu? Olha o que Davi faz. Versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Natan, no versículo 13. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Olha o Deus de ir aqui do Antigo Testamento. Aí vai um punhado de gente para chat, para blog na internet, querer achar contradição na Bíblia. Aqui está cheio de contradição na Bíblia. Não, não está não. O Deus do Antigo Testamento, irado. O Deus do Antigo Testamento, que fez várias coisas justamente, perdoou um homem. Um homem que merecia ser perdoado. Um homem que tinha conhecimento da lei de Deus. Um homem que conhecia muito bem a palavra do Senhor. Então, pecar, conhecendo a Bíblia, o tanto que Davi conhecia era muito mais grave. Davi pediu perdão. Davi se arrependeu. Deus, perdoou Davi, gente. Olha o Deus do Antigo Testamento, agindo com graça. Olha o Deus do Antigo Testamento, agindo com misericórdia. Ah, mas o Novo Testamento, parece gente, que na cabeça de algumas pessoas, o Novo Testamento é cor de rosa. O Novo Testamento dá flor para todo mundo. E o Novo Testamento, ah, é só bondade, é só o amor de Deus. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Deus é amor. Não. Se Deus for amor do jeito que a maioria das pessoas aí fora falam, Deus não é amor. Deus é um frouxo covarde. Que não faz a palavra dele valer de jeito nenhum. O Novo Testamento. Só tem Deus perdoando? Só tem Deus sendo misericordioso? Não. Você quer ver Deus matando gente no Novo Testamento? Atos capítulo 5. Abre lá. Nós estamos estudando a inerrância e vendo que não há contradições na Bíblia. Atos capítulo 5. Deus é bom, Deus é gracioso, mas Ele não tem o culpado por inocente. Atos 5. Versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de comum acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Deixa eu explicar isso aqui para ficar claro. Barnabé tinha vendido uma propriedade dele. E ele deu o preço daquela fazenda para os apóstolos, para dividir entre os irmãos, para a manutenção da igreja naquela época. Muita perseguição, fome, pessoas sendo postas para fora de casa. Barnabé vendeu, foi tocado por Deus e deu todo o preço da fazenda que ele tinha, ele deu para os apóstolos. Ananias e Safira, querendo parecer espirituais, querendo parecer justos, querendo levar uma casquinha ali com o pastor. O que eles fizeram? Eles venderam também a propriedade deles. Mas eles combinaram, ó, a gente vendeu por 100. Quando você chegar perto de Pedro, de João, fala que foi por 80. E vamos dizer que a gente está dando os 80 para eles. Eles quiseram mentir, fazendo parecer que eles estavam dando um grande sacrifício, quando na verdade eles tinham guardado um pouco para eles. Não era pecado eles guardarem para eles. Normal, irmãos. Igual o nosso irmão Barnabé, ele vendeu a fazenda dele, ele deu 100% para os apóstolos. Olha, nós vendemos a nossa também, estamos dando 80 aqui para vocês, 20 vai ficar para a gente. Glória a Deus, Deus abençoe a igreja. Gente, teria sido registrado como grande alegria na Bíblia. Eles não fizeram isso. Isso aqui mostra que Deus não é ganancioso. Isso aqui mostra que os pastores do Novo Testamento não eram gananciosos. O problema não está nisso. O problema está que eles quiseram enganar a igreja. E aí eles chegaram, fizeram de comum acordo isso e retiveram parte do preço. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, por ventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Pedro falou assim, meu filho, você podia ter dado 10, 20, 30, podia não ter dado nada. Não era seu, meu filho? Agora, por que você está querendo fazer parecer que você é mais justa e mais generoso do que você na verdade é? Aí Pedro completa. Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ó o Deus do Novo Testamento. Ele mentiu ao Espírito Santo. Na hora aconteceu o juízo. Na hora Deus matou aquele homem. E quando a mulher dele chegou depois, e ela manteve a mesma mentira, morreu também. Novo Testamento, gente. Deus fulminando pessoas imediatamente. Então não há contradição entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento. Inerrância não significa que a Bíblia ensina exaustivamente um assunto, mas que ela é verdadeira em tudo que ela ensina. A Bíblia não fala tudo que a gente gostaria de saber, talvez, sobre o Sistema Solar, sobre Saturno, sobre Plutão. A Bíblia não fala sobre vida em outros mundos. A Bíblia não fala sobre qual que é o limite para o homem. A Bíblia não fala onde o homem vai conseguir morar no espaço. A Bíblia não fala sobre isso. Esses não são questionamentos da Bíblia. Só que tudo que a Bíblia fala é verdade. É esse o ponto. A Bíblia não esgota toda a enciclopédia de assuntos humanos. Mas tudo que a Bíblia fala sobre qualquer assunto é verdade. Esse é o conceito correto de inerrância. A Bíblia não fala de tudo que a gente gostaria. Mas a Bíblia está certa em tudo que ela fala. Gênesis capítulo 1 e 2. Eu tenho certeza, gente, que tem muitos de nós aqui que eu adoraria saber. Deus, como é que foi esse negócio do Senhor separar as águas em cima do céu e as águas embaixo do firmamento? Deus, como é que foi esse negócio do Senhor colocar os luzeiros no céu? Como é que o Senhor fez isso? Deus, como é que o Senhor criou a luz? Deus, o homem foi criado do barro da terra. Como é que o Senhor fez uma proeza dessa? Como é que o Senhor... Uma questão que toda vez que eu faço casamento, às vezes eu lembro. E Deus fez cair um profundo sono sobre Adão. E abriu o lugar da sua costela. E retirou uma costela sua e depois fechou a carne no lugar. Deus, que cirurgia que foi essa que o Senhor fez em Adão? Deus, por que o Senhor fez a mulher da costela de Adão? São muitas coisas que a gente gostaria de saber. Isso está tudo em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E a gente adoraria saber de muitas verdades que estão ali. Deus não revelou tudo. Mas o que está ali é verdade. O que está ali é correto. O que está ali é perfeito. Não tem mistura de erro. Mas faltam detalhes. Faltam coisas que a gente gostaria de saber. Mas que árvore que é essa, gente? Do conhecimento do bem e do mal. É a árvore. Que fruta que foi aquela? Tem tanta coisa que a gente gostaria de saber. Mas não está plenamente revelado. Mas tudo que está revelado é verdade. Quer ver um exemplo interessante disso? Salmo 139, 14. Não precisa abrir lá. Fala de Davi. E Davi diz assim. Senhor, de um modo assombroso. Me entreteceste no ventre da minha mãe. De um modo maravilhoso o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Queridos, a Bíblia não fala, tecnicamente, de todas as fases da gestação. De todas as fases da gravidez. A Bíblia não fala sobre a fecundação. Não fala sobre o crescimento celular. Não fala do óvulo ficando grudado na parede do útero. A Bíblia não fala de nada disso. A Bíblia não aborda essas coisas. Ela não aborda esses assuntos. Só que ela é verdadeira. Olha, de um modo assombroso. O Senhor me criou. Davi falou assim. Olha, eu não sei explicar. Como é que eu fui criado? Como é que da minha mãe e do meu pai foi produzido eu no ventre da minha mãe? Mas eu sei que é um modo assombroso. Eu sei que é um modo extraordinário. Eu sei que é um modo formidável. É fantástico. Isso que Deus fez. A Bíblia é verdadeira. Apesar dela não relatar toda a gestação e concepção de um bebê. Ela é verdadeira nas partes que ela fala. Pronto. Uma coisa que as pessoas adoram usar como contradição na Bíblia. Abra lá em Levítico capítulo 11. A Bíblia tem falha. Vamos ver se tem. Levítico capítulo 11. No versículo 13. Levítico 11.13. Levítico 11 fala sobre as leis alimentares. Dietéticas de Israel. Por que os judeus não podiam comer carne de porco? Por que tinha coisa que eles podiam comer e tinha outras coisas que eles não podiam comer? E aqui no meio da comida tem uma descrição que ela está incorreta. De acordo com a ciência moderna. Mas nos tempos bíblicos ela não estava incorreta. E até hoje eu vou explicar por que ela não está totalmente incorreta. Vamos lá. Levítico 11.13. Das aves. Das aves. Vê bem. Está falando de árvore. De árvore não. Está falando de ave aqui. De passarinho. Passarinho. Das aves. Estas abominareis. Não se comerão. Serão abominação. E ele vai dar vários nomes. Vai no versículo 19. A cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Opa! Morcego não é árvore. Morcego não é árvore. Calma. Morcego não é ave. A árvore não é mesmo não. Morcego não é ave. Não é ave. É. Desde quando que a gente sabe que morcego não é ave? Olha que ele deve fazer menos de 150 anos. Quando eles mudaram a taxonomia moderna de classificação dos animais. Morcego é um quiropterus. Esse que é o nome do morcego. Morcego não é ave. Ele é um quiropterus. Que significa um animal que tem membranas finas entre os dedos e na lateral do corpo formando uma asa. E isso é morcego. Quiropterus. Gente, isso é coisa recentíssima. Tem pouco mais de um século. Até naquela época lá. Jogou pra cima. Voou. Não caiu no chão. É passarinho. É passarinho. É ave. Ué. Tá tudo certo. Tá voando. Não tem nenhum erro, gente, na escritura. Foi descobrir que o morcego era mamífero muito tempo depois. Mas ele voa. Ele é passarinho. Na linguagem bíblica, é ave. A linguagem bíblica não é uma linguagem científica. Taxonomia é a ciência dentro da ciência da biologia que classifica os animais de acordo com as suas famílias, os seus grupos e os seus filos. Então, você tem lá o cão, o cachorro, ele é dos canídeos. Então, isso daí é a classificação moderna da ciência. Isso é muito recente, gente. Isso é de 1800 e pouco pra cá. Então, a Bíblia não tá se contradizendo. Ela tá chamando um bicho que voa de ave. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. Quando você vê uma formiga, menino, tira o pé daí que essa formiga lava a pé. Lava a pé porque depois tem que lavar os pés, ela pica e dói muito. Mas você não sabe o nome científico da formiga. E nem por isso você falou uma coisa que é mentira. Menino, cuidado com essas abelhas. Não, mas não é abelha, é marimbondo. Gente, pica do mesmo jeito, dói do mesmo jeito. É isso que a Bíblia fez aqui. Ela tá simplesmente relatando algo do ponto de vista do senso comum. Não tem nada de contradição na Bíblia. Ah, a Bíblia chamou o morcego de ave. Ah, gente. Isso aqui não tem nada a ver. É simples. É só porque o bicho voava. Mas e aí? Os autores do Novo Testamento, eles confiaram na Palavra de Deus? Os autores do Novo Testamento, eles acreditavam que a Bíblia não tinha nenhum erro? Vamos ver isso. Lucas capítulo 4, versículo 27. Abre lá. E não vai dar tempo de fazer as perguntas, hein? Mas na aula que vem, se for o caso, nós deixamos só para as perguntas. Lucas 4, versículo 27. Vamos ver se os escritores da Bíblia e se o próprio Senhor Jesus confiava, acreditava que era sem erro, todo o Antigo Testamento. Lucas 4, versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Olha Jesus, ele está dizendo que o que foi relatado no Antigo Testamento, da cura da lepra de Naamã, é verdade. Naamã era leproso, e ele foi curado. Olha Jesus dizendo, que as escrituras não contêm erro. Naamã foi curado. Eles acreditavam nessas histórias do Antigo Testamento. Acreditavam na doutrina do Antigo Testamento. Volta para Mateus. Mateus 12, 40. Mais uma confirmação do Antigo Testamento. Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem será três dias e três noites no coração da terra. Está aqui, gente. O Senhor Jesus afirmou, Jonas esteve três dias e três noites no interior do peixe. Não sei como, não sei de que jeito, não sei que peixe que era. Alguns estudiosos da escritura, eles falam o nome do peixe, eu esqueci. Eu não vou lembrar agora. Não é uma baleia. Não é uma baleia, não. É um peixe mesmo, é um peixe gigante, de água salgada. Diz que ele comeu. E Jesus está confirmando aqui perfeitamente. Jonas foi comido por esse peixe, engolido por ele. E ele permaneceu três dias e três noites lá. Os escritores e o próprio Senhor Jesus acreditavam plenamente na fidelidade, na inerrância do Antigo Testamento. Romanos capítulo 9. Vamos lá. Romanos capítulo 9. Versículo 10. Mostrando a historicidade de Rebeca, a historicidade de Isaac, a historicidade de Abraão, de Jacó, de Isaú. E mostrando que Deus escolheu o destino deles enquanto eles nem eram nascidos. Versículo 9. Romanos, não, desculpa. Romanos 9, versículo 9 mesmo. Paulo acreditava perfeitamente que os gêmeos no ventre de Rebeca, filhos de Isaac, eles eram duas pessoas que Deus escolheu antes deles terem nascido. Para que o propósito da eleição de Deus ficasse claro. São doutrinas difíceis. São doutrinas complexas da escritura. Mas nós estamos vendo Deus determinando o futuro desses meninos antes deles nascerem. E não foi Deus que fez Exaú pecar. Exaú pecou pelo próprio pecado e maldade dele. E não foi Jacó que mereceu a salvação. Porque foi Deus que pela graça salvou um homem que era usurpador. A verdade de Deus está mantida. Não há erro na escritura. Não há contradição na Bíblia. Vamos ver um outro aqui. Lucas 17. Vamos abrir lá. Lucas 17, versículo 29. Pode ir anotando. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Gente, está claríssimo aqui. O Senhor Jesus, mais uma vez, mostrando. Houve uma destruição total de Sodoma e Gomorra. Choveu fogo do céu. Ló escapou de lá. E isso foi um julgamento divino para aquelas cidades pecadoras. Inerrante. O Antigo Testamento está certo. Gente, essa história de Ló aqui, ela é antiquíssima. Essa história de Ló aqui é quase 4 mil anos antes de Jesus. É muito tempo. E Jesus falou assim, é tão verdade quanto se tivesse acontecido hoje. Tivesse tirado foto, tivesse postado no Facebook, tivesse corrido na mídia mundial. É hoje. Factual. Verdadeiro. Não há nenhum erro. Uma outra coisa aqui que confere a inerrância da Bíblia. Segunda P2,16. Essa aqui é boa. Os apóstolos acreditavam nessas coisas todas sem nenhum problema. Segunda P2,9. Desculpa, 16. Segunda P2,16. O 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Pedro acreditava piamente que a jumenta falou. Gente, se a xuxa acredita que tem duende, nós não podemos acreditar na escritura. A mulher acredita nisso. Nós não podemos acreditar na escritura? O apóstolo Paulo, ele está falando aqui do jeito, o apóstolo Pedro, falando do jeito claro. Olha, Deus repreendeu a loucura de Balaão através de uma jumenta falar. Através de um animal de carga falar. A Bíblia não via isso como problema. Ah, é um embaraço. Nossa, imagina. A Bíblia falar que um jumento falou, que uma jumenta falou, falar que um animal de carga falou. Imagina. Eles não esconderam nada disso. Deus falou. Que falou, falou. E Pedro confirmou isso sem nenhum problema. Inerrante. A Bíblia não contém nenhum erro. Semana que vem, na aula 16, nós vamos falar da doutrina da infalibilidade. A doutrina da infalibilidade é diferente da inerrância. A inerrância, ela garante que não há erros na Bíblia nem contradições. A infalibilidade tem mais a ver com o cumprimento da escritura. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Cada profecia, cada palavra, cada coisa que Deus falou que iria se cumprir, se cumpriu. Na aula que vem, nós vamos ver um pouquinho sobre o cumprimento das profecias messiânicas. Então, nós vamos ver algumas profecias messiânicas que se cumpriram. Jesus, de quem que ele nasceu, onde que ele nasceu. Essa é a infalibilidade das escrituras. E nós vamos ver a doutrina da suficiência. Tudo que nós precisamos saber da palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber para a nossa vida, para a salvação e para vivermos uma vida que agrada a Deus, está nas escrituras. Nós não precisamos de nenhuma nova revelação. Nós não precisamos de nenhum novo profeta. Nós não precisamos de nenhuma nova igreja, com uma nova revelação. Tudo que a gente precisa está nas escrituras. Tudo, tudo, tudo. E semana que vem, a gente abre para as perguntas.